Cagarro de Benu na tela, e aí? Será que ele vai ser o próximo cavaleiro a ser lançado aqui em Sanktel Eclin? Nesse vídeo eu vou comentar pra vocês um pouquinho mais sobre o Cagarro de Benu e alguns outros assuntos sobre o que que é isso aqui também. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen de Sanktel Eclin. Então bora lá conferir isso que tá assim, espalhando nas redes sociais e agora eu vou falar pra vocês o que que é. Pra falar a verdade, isso daqui é um evento que tá com o banner do Cagarro de Benu, ele como personagem principal, achei muito da hora. Isso pode ser que ele, quem sabe, seja o primeiro espectro a ser lançado do The Lost Canvas, só que aí a gente vai especular umas coisas agora. Agora, nós temos atualmente quatro sagas que são lançados personagens novos, que são os clássicos, os divinos, os ND e os TLC, né? ND, Nectimension, o TLC, The Lost Canvas. No caso, o Cagarro de Benu, pra quem não manja dele, ele é o que enfrenta o Aldebud e o Doku quando o Aloni fica lá, destrói a cidade, e ele enfrenta o Doku lá pra impedir o Hags e tal. Então ele é um personagem muito querido, porque pelo menos no anime, ele é um personagem que, cara, muito foda. Ele mexe com queimadura, né? Com fogo, então ele poderia trazer um meta aí de queimadura, ter uma sinergia com o Luni também, que eu acho que seria bem bacana. Se eles não quiserem fazer a queimadura dele ser exclusiva igual a do Albáfico, né? O Albáfico tá vendendo exclusiva, ele pode também ter a queimadura exclusiva também. Mas, enfim, ele é o cara que mexe aí com o fogo, eu acho que seria muito bacana. Porque, assim, mesmo que tenha aí os 12 Gold, cara, eu fiquei bastante hypado em ter um personagem que aplica queimadura e traga um meta de queimadura aí. O que vocês acham? Vocês preferiam o Cagarro de Benu ou preferiam aí algum dos outros 9 Gold, né? Tirando o Albáfico, a Doku e o Tion? Comenta aí embaixo também, beleza? Então, agora, vamos entrar aqui pra dar uma conferida, tá certo? Então, como vocês já puderam ver, aqui, esse aqui é um evento, tá, galera? E você já manja com esse evento muito bom daquele que você fica gastando vigor e tal. Provavelmente nós devemos receber ele aí nas próximas semanas. Quem sabe semana que vem, né? Que tá tendo duas semanas ruim em seguida. Isso daqui vai dar uma melhorada aí pra semana que vem, caso venha, tá certo? Portanto, esse aqui é o segundo capítulo, né? Já tivemos o primeiro capítulo que a Sasha estava no banner. Eu acho que vai ser a SS desse ano, vai ser a Sasha. E quem sabe aí o outro personagem do TLC possa ser o Cagarro de Benu. Gostaria de conhecer aí os seus hype. Então aqui a gente já consegue ver algumas artes, né? Dos personagens. A Sasha criança, o tema criança e o Alone criança. Que pode ser as primeiras crianças a chegar no Sunset Awakening, né? Embora que as crianças têm caro de adolescente. Têm caro de adolescente, né? Mas enfim, vamos conhecer todos os capítulos aqui. Então temos o Alone aqui, já adolescente, aqui mesmo. O tema de Pegs. Lembrando que essa arte aqui, é uma arte que eles colocam só pra modo história do Celeste Canvas no jogo. Mas a versão final deles, provavelmente, né? Provavelmente não. Vai ser diferente igual ao Albafica, né? Igual tem um Albafica aí que eu usava na minha tela. Deixa eu ver como é que tá aí. É o Albafica que tá aí na minha tela. Tô usando ele até hoje. Tem esse Albafica do modo história, mas é totalmente diferente da arte do Albafica aí no game, né? O Doki aqui, eu não gostei do Doki. Vocês gostaram do Doki aqui? Não gostei muito desse Doki, como que não, né? O Alone aqui, cara, o Alone de cabelo preto, velho. Tá foda pra caramba, né? Eu acho ele muito da hora. Aqui é o tema, eu gostei mais desse tema criança aqui também, né? Ele já com armadura de classe C. Aí esse Hags, velho. Alone, né? Quer dizer. Ele tá muito foda, velho. Aqui temos aqui o Cagarro. E a luta, né? Olha só o visual do Cagarro. Tá muito estiloso, velho. Ele vai lembrar muito a vibe do Radamanx, né? Diga-se de passagem. Como que sai daqui? Ah, vamos lá. Vamos pro próximo capítulo aqui. Temos o Xion de cabelo louro. Top. E aqui de cabelo é verde, né? Mas eu sempre achei que era louro aqui, pra falar a verdade. Sempre achei que era louro. Ah, e acabei de acordar também, tá, galera? Então, assim. Com uma cara meio de sono. Devo estar aqui que você escolhe os caminhos, né? Você pode escolher o caminho de cima, o caminho de baixo. Quando você for jogar, você volta aqui e escolhe o caminho de baixo, pra você já abrir os dois caminhos de uma vez. Temos aqui o Yato, cara. O Yato que eu tô, assim, bem interessado em ver ele no game. Infelizmente, ele deve ser um classe A flop, mas é bacana ver que ele tá aqui também. Pra nossa alegria. E é o Jabu, né? Só que ele tem uma... E a Izurirra, vocês viram, né? Tem a Izurirra aqui também. Tem mais da Izurirra aqui em cima. Tem a Izurirra aqui. Ah, volta. Deixa eu voltar aqui. A Izurirra, cara, a Izurirra. Essa é a... Pra quem não viu o The Lost Cover, essa é o design da Izurirra original, né? Muito top essa Izurirra. Ela deve vir como classe A flop também, imagino, né? Não vou nem criar expectativa. Só gostaria que tivesse mesmo a personagem que eu acho ela muito estilosa, velho. É uma dos... Personagem visualmente falando que eu mais gosto aí. Fora que ela é uma dos protagonistas também, né? É, esse aqui eu não joguei não, né, velho? Temos aqui o... O mestre dela. Eu esqueci qual é o nome dele. Tem um Sage de Câncer e... Ah, e eu esqueci qual que é a armadura dele. Vai aparecer aqui. Aqui, ó. Esse aqui eu tô muito hypado com o que vem a ele, né? Eu esqueci qual que é a armadura dele. E o Sage de Câncer, né? O mestre do santuário. Ele vai vir como mestre do santuário. Tô muito hypado, principalmente se ele for o canula passiva, velho. O irmão dele. O irmão gêmeo, né? Então vai ser o mesmo visual aí. Tô muito foda. Cara, eu tô muito hypado com esses personagens, velho. Temos aqui mais um pouquinho do Jabu. Essa aqui é a parte que... O tema falece, né? Lá no... E eles vão lá no Emotsu yu Harazaka, será que como é que fala? Pra resgatar o tema. Então é o modo história mesmo do The Lost Canvas, né? Só que aí não tem aquela parte do... O modo história que a gente tem de ganhar gema e tal. Vem como evento. Que gasta vigor aqui. Embora que é um modo história que gasta vigor, né? Pra falar a verdade. A única diferença é que eles não ficam gravados no jogo, né? Quem não participou do primeiro modo história, fica sem participar, né? Eu acho que o primeiro modo história chegou em janeiro, né? Então, beleza. Continuando aqui o modo história, temos aqui o caminho de baixo. Mostra aqui o tema, né? Já com o visual dele... Se ele é visual sem armadura, só que aqui ele tá com meia armadura, né? Aqui é quando ele tá lá no... Jorazaka, não sei como é que eu pronuncio. Aquele classe... Classe C aí, tosco pra cacete. Até hoje a gente não tem ele no jogo, né? Pra falar a verdade. Aí tem ele aqui de novo. Aqui não vai ter nenhum visual revelado, né? Cara, é muita coisa que eles têm pra lançar, né? Infelizmente eles vão lançando um personagem por mês. Poderia lançar um... Dois personagens, né? Ali tem um outro espectro, velho. Eu não lembro quem é esse espectro. Essa armadura aqui, esse rosto, me lembro sempre o Perseu, né? E tem lá o... Cavaleiro de Prata que viram espectro também. Participação bem rápida, né? No anime. Mas não lembro se ele é o de Perseu também, não. E é isso. Aí acabou aqui. Deixa eu ver se a parte aqui de cima... Vai ter alguma coisa a mais, que aí eu já vou passar as outras informações. É, aqui não tem mais nada, não. Mas cadê a parte do Seiji? Ah, o Seiji tá aqui. É isso mesmo. Aí a pele que parece acaba aqui, né? Acaba e termina aqui. O modo história. Aí é só aguardar o próximo capítulo, que eu normalmente eu nunca vejo. Nesse próximo capítulo. Vou ver se eu lembro. Semana que vem eu trago num vídeo de segunda-feira pra vocês. Referente aos outros eventos aqui, não temos nada, né? Escolher aí a armadura. Aqui tem o Shiryu e o Borboletão. Não veio o Chum, né? Não veio nem o Hypnose, né? Se vocês repararam. O pesadelo do Hypnose. Yoga. Pusco pra cacete. Enfim. E agora eu vou deixar alguns recados pra vocês. Mas ainda não esqueça de deixar aquela moral, vocês estão ligados, né? Com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Ah, e lembrando, hein? Temos aí o evento, o que tá tendo aí no Face, tá certo? De ganha pontos GT. Se você ainda não tá participando desse evento do aplicativo da GT, eu vou deixar o vídeo indicado no Oscar, que eu tô ganhando pontos GT todos os dias. Deixa eu mostrar aqui como que tá o meu resultado pra vocês. Enquanto eu abro aqui o emulador, vou deixar sugerido aí pra vocês também. Se você ainda não sabe quais pacotes da GT que tem aí no jogo, que são os mais da hora, tá sobrando pontos GT, eu já tenho uma review aí de todos os pacotes no canal, tá, galera? Então fica ligado nisso daí também, porque é interessante você fazer com os eventos do aplicativo da GT, que, cara, tem semana que tá ruim aqui, não. Aqui toda semana é boa. Aqui a gente consegue recompensas semanais muito top. Já tenho quatro dias, teve duas vezes quinta, né, que teve quinta de manhã, reset, se não me engano, 14 horas, então fiz quinta à noite também, sexta e sábado. Então tenho quatro dias, em quatro dias eu consegui esses bilhetes aqui de loteria, né, vamos ver se eu vou ganhar, né, e já tenho dez fragmentos também, eu inclusive já consigo resgatar aqui o meu pacote, tá, de flores. Vamos resgatar? Aqui já mostra o que eu posso ganhar, ó. Gift Pack eu vou ganhar 80 pedras de refino, 30 flores avançadas, mais flores, mais pedras. Oh, a recompensa tá bem melhor. Um livro avançado, de upskill? Eu vou trocar agora, vamos ver se eu recebo essa recompensa. Deixa eu abrir aqui minha conta principal. Enquanto abrindo minha conta principal, vou falar aqui pra você que já tá anunciado aí também, que agora sim eu não estou viajando, igual no vídeo de terça-feira, falo que vinha a skin da Persephone, eles já confirmaram que a skin da Persephone vai vir dia 2 de março, né, então junto com o banner vai vir a skin da Persephone aí pra galera que provavelmente vai ser Pay to Win, né. O resultado da loteria é só semana que vem, então vamos ver como que vai ser, se eu vou postar algum vídeo referente ao resultado da loteria ou não, né. Vamos ver. Eu acredito que seja esse pacote aqui, tá certo? Vamos resgatar aqui o pacote. Se tiver refino nele, provavelmente vai bugar, porque eu tô com o meu refino full aqui na conta, né. Então vamos abrir um aqui. Hum, então na verdade os recompensos aqui vão ser aleatórios, né. Pode vir fragmento de livro avançado, um, né. Um fragmento de livro avançado, não livro de habilidade também não, né. É, seria otimismo demais meu, né. Então vamos fechar aqui com as 10 diárias, tá galera. Então comenta aí que vocês estão participando do evento do aplicativo ou não, tá. Lembrando que mesmo que você ainda não tenha participado, vale a pena você ainda começar a participar hoje, eu consegui em 4 dias o evento vai acho que até sexta-feira da semana que vem, beleza. E vamos ver se vai vir algum S que ainda não veio nenhum S, né. Ah, velho, de novo. Então já vamos aí pra 40 sem S na semana aí em busca do doco divino. Eu só quero do doco divino mesmo. Então é isso, cabelos amazonas, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. E aí, como que ficou aí o seu hype referente ao gargarro? Você tava achando que era o gargarro mesmo ou não? Então comenta aí e para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter os que eu disse aqui, os três nos cards, né. O do evento do aplicativo da GT caso você não tenha participado dele. O nem play responde, né, o hashtag tinta aí caso você não tenha visto. E também o de pacote, fechou? Então até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.